Fala meus amigos pescadores, bom dia! Bom dia pessoal! Pessoal, hoje trouxe minha esposa Daiane, meu filhote Isaac, para vir pescar junto comigo. Compartilhar esse momento maravilhoso que é estar aqui em minha natureza, praticando o que sempre amamos, que é a pesca esportiva. Ela não tem muito conhecimento de pesca, então vou passar aí algumas instruções rápidas para ela pegar peixe também, tá? Ela vai pegar peixe também. Esse é o objetivo, né? É isso aí pessoal, vamos ver se mesmo ela sem experiência, ela consegue pegar peixe. Lembrando que esse aqui é um rio, rio selvagem, que não é peça que pague não, tá? Então aqui é realidade mesmo, beleza? Então acompanha esse vídeo aí, vamos ver se vai sair bastante peixinho para mostrar para vocês aí, vamos ver se a esposa vai dar sorte, né? E aí amor, bora? Vamos ver amor, vamos ver! Ó, cafézinho não pode faltar, né? Bom meu bem, olha só, aqui é uma montagem de tubete, né? São duas iscas. Para você arremessar, você vai levantar essa alcinha aqui do milenete e segurar a linha aqui, certo? Feito isso, é só arremessar. Arremessou? Acompanha a linha, quando a linha parar de se mover, ó, ficou olhando a linha, ficou olhando, parou, tá vendo? Aí você dá dois toques para cima, ó, tá vendo? Parou de se mover, um toque ou dois toques. Nesse trabalho, tá? Faz aí para ver se você vai conseguir. Abra essa alcinha, mas segura aqui, já segura e coloca o dedo aqui, ó, a linha. Isso, agora abre essa alça aqui. Pode abrir, mas segura bem colado aqui, isso. Aí tá. Quando você for arremessar, você libera o dedo. Primeiro você arremessa, depois você libera o dedo, vai. Assim? É, ó, joga para frente. Aí eu jogo e tiro o dedo? Isso. Isso, parabéns. Fecha essa alcinha agora. Desce? Isso. Aí acompanha a linha. Quando a linha acabar de movimentar, ó, acabou. Recolhe um pouquinho. Dá dois toques para cima. Isso. Agora espera de novo bater no fundo e faz o mesmo trabalho. Vai, dois toques para cima. Mas, ó, recolhe mais a linha. Recolhe. Abaixa a ponta da vara. Abaixa mais a ponta da vara. Recolhe a linha um pouquinho. Dá dois toques para cima. Mas olha só, deixa que o meu trabalho não vai acontecer aqui. Ó, mantém a vara nessa posição aqui, quase 5 graus. Afundou a isca, dá dois toques. Ó, não faz assim para trás, não. Mantenha a vara sempre na sua frente aqui, ó. Tá? Então vamos iniciar a pescaria aí. Agora que você já tem a manha, vamos iniciar. Ó, pessoal, minha esposa está usando o meu conjuntinho ultralate. Eu vou estar usando o meu conjuntinho do Rockfish, tá? Uma varinha customizada, bem levinha também. Ela está com a montagem de chubete e eu vou ter um microemprengig da Gênesis de 6 gramas. Vamos lá. É, pode trabalhar. Não, dá dois toques para cima e vai repetindo o seu trabalho. Mas a vara tem que ficar para cima? Tem. Vai, Lu, só. Recolhe um pouquinho. Vai recolhendo e dando dois toques. Espera um pouquinho. Eu acho que eu peguei, amor. Enrola. Ô, pegou? Enrola, enrola. Vai enrolando. Pegou mesmo, rapaz? Olha, roubala o bão, roubala o bão. Roubala o bão. Vai estar aí puxando? É, vai que eu vou te ajudar. Quero, fica acusado. Isso, vai enrolando, vai enrolando. Rapaziada, pegou. Primeiro aí, minha esposa está agona, hein? Roubala o bão. Vai enrolando que eu vou lá embaixo pegar. Ah, meu Deus. Vai enrolando, olha. Olha só o tamanho do pé, rapaz. Graçinha. Olha só. Que top. Rapaz, você é cagona, hein, amor? Rapaz. Primeiro arremesso. Vou botar aqui o alicate. Aí, pega seu peixe e mostra o pé da câmera para o pessoal. Que pessoal, olha o meu peixe. Que top. Rapaziada, olha só. Charutou. Bateu no... Bateu no giga, ó. Charutou. O gigazinho da Gênesis. Eu estou tirando aqui. Olha ali, amor. Calma. Charutou. Aí. Aí, pessoal. Que top. Pévinha bonita. Na medida, a pévinha. Soltar ele agora, pessoal. Soltar para ela porque ela está barriguda, né? Foi para a vida aí. Primeiro peixe. Top demais, pessoal. Bora continuar a pescaria. Eu acho que eu peguei, amor. É grande, então. Vou puxar aqui. Vai, enrola. Me ajuda. Peraí, peraí. Peguei a raba. Não é peixe, não. Peguei em rosco. Perdemos a montagem para o beixe. Agarrou uma estrutura aqui que nem sabia que tinha estrutura aqui. Rapaz, agora você tem a mesma voz, hein? Viu, do primeiro mês para agora, já acorda pegando a manha. Agora você está fera já. Está uma pescadora nata. O pessoal pegou. Pegou, o pessoal pegou. A câmera está desligada. Vai, enrola, enrola. Calma, calma. Devagar, calma. Ó, você enrola e mais se ela vai para cima um pouquinho. Vou puxar o peixe. Isso. Está aqui trocando aí. Isso. Está certo? Isso. Isso aí. A gente está indo para onde? Calma, calma. Ó, recolhe e puxa a ponteira para cima. Isso. Vai repetir esse movimento. Vem, vem andando para cá, para o meu lado aqui. Vem andando para o meu lado. Vem andando para o meu lado. Vem, vem. Vem, vem. Agora move um pouquinho para cá. Para cá, ó. A vara. Isso. Isso. Eita. Ai, que peixe pesado. Olha. Vem cá, mano. Olha aí, pessoal. O pé. Vamos que ela pegou. Olha o pé. Vamos que ela pegou, rapaz. Top. Ai, mas que pesado. Ai, mentira. E daí, paixão. É, menina. Eu estou ficando boa, viu? Estou ficando boa. Vem mais para cá. Estou ficando boa. Olha o pessoal lá. Olha, soltou o jeito. Aqui, pessoal. Ó, mais um peixinho. Eu estou ficando boa, viu? Está melhor que eu. Estou ficando boa. Cadê? Aí, tirou uma foto sua. Vamos cortar. Aí, quando você for soltar, você puxa aqui para cima. Perda a água lá. Vai lá. Vai. Puxa. Coitado. Depende dele, vamos ver. Vai, puxa. Aí. E aí? Parabéns, pescadora. Beijinho. Bora. O pessoal está dando um banho em mim. Pegou dois robalos. Peguei só um baiacu. Rapaz. Traga a mulher na pescaria, a mulher me dá um banho. Eu vou pegar um, quer dizer? Vou pegar um robalo aqui. Não vou perder para a mulher nada. É ruim que eu vou perder para a mulher, hein? Já perdeu. Ah, já perdeu. Hum, amor. Bateu aqui, ó. Falando que eu não vou perder para você. Isso. Dá mais tempo porque aí é fundo. Pode dar tempo. Ó, a linha se mexendo. Aí, cara de trabalho. Espera. Espera mais um pouco antes da os toques. Porque a raizca tem que tocar no fundo. Peguei. Pegou? Ó, recolhe, recolhe. Puxa. Opa. O bicho é cagoula demais, bicho. Tem que fazer assim? Isso. Ei, é grande, é grande. Amor, vem para a direita aqui. Vem para a minha direção. Vem para a minha andando. Espera aí um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Ah, vai fazer isso aqui. Esse movimento, vai. Então é peixe grande. É peixe grande. É peixe mesmo ou é rosca, amor? Não sei. Deixa eu ver aqui. Mas fez a peixe. Está vindo? Está vindo? Tá. Espera aí. Deixa eu apertar um pouquinho. Espera. Vai. É peixe mesmo, amor? Não sei. Está puxando? Ó. Deixa eu ver. Ah lá, puxou. É grande, é grande, pessoal. É grande. Vem para frente. Ó, espera aí. O que está puxando? Espera aí para ir para trás. Então, então, vai. Vem para frente. Vem. Isso. Vai manvelando e puxando ela para cima. Vai. Na próxima não, vai. Segura aqui, amor. Vai, vai. Vai que é grande. É grande, vai. Cuida aí, meu Deus do céu. Vai, vem. Pé vaso, pé vaso. Vem, amor. Olha. Cara, é grande. É óbvio. Isso, vem trazendo, vem trazendo. Vem trazendo. Vem trazendo. Vem trazendo. Eu estou muito percadora. Meu Deus do céu. Vem cá, amor. Vem cá. Ai, vou dar um pinto. Olha o tamanho do perva que a mulher pegou. No shed. Meu Deus do céu. Eu estou muito percadora, viu? Meu Deus do céu. Rapaz, meu céu. Ei, você é cagona demais, bicho. Pesado, menino. Então, mostra lá, pessoal. Meu Deus do céu. Mais um aqui, pessoal. Ó. Mais um. Meu... Rapaz. Tira a foto aí, que esse aqui... Eu estou cansada. Você está doido. Tira a foto aí. Tira a foto. Meu Deus do céu. Esse aqui eu sofri, viu? Vou dar um tempo agora que eu cansei. Ó, muito pesado. É da azul. Deixa eu deixar uma minha roupa. Ludo! Segura. Que trampa. Vira assim de lábvia. Aí. Deixa eu limpar o piscar. Nossa. Você estava na medida? Vai logo, porque eu estou mexendo demais. Tira a foto. Esse está na medida? Está muito ótimo. Pois é, eu sei. Mas quando abrir eu vou vir pescar, vou levar tudo em boa. É isso. Isso aí? Não pode, né? Vamos para o pescador. O que é isso? Ih, gente. Pode pegar. Eu já estou me machucando aqui. Pessoal, olha o tamanho desse peva que a mulher pegou. Peva de dois quilos para cima. Só para você que deu trabalho, o bicho estava pesado. Agora eu vou descansar, porque eu cansei. Vou dar um tempo na carreira agora. Top, hein? Pega uma regula interna do lado dele e vou medir ele. Essa é preta? É. Olha o tamanho do peva que a mulher pegou. Encostou aqui, olha a faixa preta. Olha. 47, olha o tamanho do peva que a mulher pegou. Parabéns, pescadora. Muito obrigada. Agora solta o seu peixe. Vai, mas ele está pesado. Vai. Vai. Vai, deixa eu te dar. Show de bola. Parabéns, pescadora. Enquanto a esposa descansa, ela me devolveu o meu xodózinho conjunto ultralight. Porque ele está pegando peixe. Vamos lá. Agora é a minha vez de se divertir também, né? Ai, ai. Vai pegar, hein, pessoal. Fica olhando, ó. Não vou nem olhar. Fico olhando para vocês, ó. Ó. Só na sensibilidade. Só na sensibilidade. Aí. E é bom. Pegou? Pegou. E é grande. Olha lá. Olha lá o bitelo. Olha lá o bitelo. Apertei a pressão. Senão ele leva para a galhada. Olha o pevão. Ô, menino. Ha. Tá. Aí, galera, ó. Vocês viram aí, né? Só na sensibilidade. Olha lá, ó. Microjampenji aqui da Genesis. Joker 7 gramas. Conjunto ultralight. Top. Top, top. E aí, galera, pescaria top, hein? Pescaria de ultralight com micro-iscas. Top demais. Pessoa a altura dele. Vai lá, menino. Vai para a vida. Vai. Vai. Ele não se tocou ainda não? Ah, agora sim. Tá vendo aí, meus amigos? Sensibilidade. Conjunto ultralight. Ó, polha a linha todinha. Vou refazer. E continuar a brincadeira. Vamos lá, pessoal. Repir já, ó. Ó, nozinho. Vamos lá. Tá ventando. A maré tá correndo bastante. A gente tá na espera aí dessa maré virar. Mas mesmo assim, com o conjunto ultralight, vocês têm sensibilidade. E tá aí o resultado, né? Até minha esposa, que não tem experiência com pesca, pegou aí. Belos pés. Inclusive, um pé vasso, né? Vocês viram aí. Uma simples instrução. Por isso, um equipamento equilibrado e balanceado faz total diferença na pescaria. Muitos acham que não, tá? Mas tá aí o resultado. E eu tava pescando com outro equipamento, bem mais pesado, né? E não peguei peixe. Quer dizer, peguei um pé vinha. E um... Um pé vinha não. Peguei um... É, um pé vinha e um baiacuzinho. Enquanto minha esposa pegou três robalos. Então, vocês veem a diferença. O material equilibrado, subdimensionado pra uma pescaria como essa daqui faz total diferença. Opa, é grande! É grande! É grande! Ai, levou pra galhada. Deixa eu apertar a frição. É grandão! É grandão! É grandão! É grandão! Esse é grande! Esse é grande demais! É grande demais! Ai, tô quebrando a vara! Levou pro pau! Saiu, saiu! Aí, garoto! Mais um! Parecia ser maior porque ele enrolou. Ele garrou na galhada. Aí, charutou, galera! Charutou! Rapaz! Amor, peraí! Não dá se ele caixa azul aí, por favor! Esse lado aí tá bom, ó! Só que no meio dos galhos... É! Você viu? Ele bateu, ele vou pro galho! Tá! Eu não posso jogar, não! Por isso que... Aflição... Próxima galhada... Tem que manter... Apertada! Vai lá, amiguinho! Top, né? Top! Muito top! Top! Eu tô batendo pra cá! Daqui a pouco eu volto! Tá! Pulei um pouquinho, mas não cheguei ao ponto de comprometer, não! Eu apertei toda a frição agora, hein! Até deu um... Deu um... Deu um... Um estalo na vara aqui! Porque quando ele pegou, ele foi pra dentro do galho, um galho flexível que tem ali, então me enganou, porque foi parecendo que era um peixe grande! Hum, bateu, escapou! Pegou! Pegou, galera! Aqui eu tenho que rebocar, senão ele é pra galhada! Olha lá! Olha quanta galhada! Aqui, ó! Aqui eu posso afrouxar já a frição! Retira da galhada! Aí! 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 Aí, galera! Mais umzinho, meus amigos! Top! Top, top, top! Vamos lá! Então, ó! Próxima galhada, fecha a frição! Enquanto a patroa tá ali, ó! Descansando, ó! Tá ali no sol! A gente vai brincando aqui! Daqui a pouco ele já quer pegar de novo o ultralight! Mas enquanto ela não pega, a gente vai brincando! Então, aqui, ó! Tá um pouco afastado da galhada, a frição pode estar um pouquinho mais aberta, mas assim que ela se aproximar, tem que apertar a frição! E é bom! Olha só! É bom! É bom! Amor! Vira para o seu olho! É bom! É bom! É peixe grande! É peixe grande! É peixe grande! Agora não tá no galho, não! Agora é peixe grande mesmo! Tentar rebocar ele aqui! Ai, meu Deus do céu! O que é que houve? Escapou! Era gigante! Era gigante! Meu Deus do céu! Esse era gigante! Esse era gigante! Escapou aqui, ó! Ai, meu Deus do céu! Eu me afobei também! Não tinha o que fazer, tava dando a galhada, tinha o que tirar! Era grande! Esse era bitelo! Bateu, escapou! Bateu, escapou! Eles estão colados na galhada! Chegou! É bitelo também! É bitelo também! Tem que rebocar, senão... Dá pra galhada! Ah, não era tão grande igual o outro que pateu, não! Ah, tá aí, ó! Mais um pevinha, pessoal! Mais um! Vamos lá! Deixa eu ver! Eles estão colados na galhada! Peguei! Pegou? Uma coisa! Pegou? Pera aí! Tá pesado, ó! Pesado na peça! Não tá puxando! Peguei uma coisa, ó! Me ajuda aqui! Quer pegar a gulha! Tá aí, tô indo! Tô indo! É peixe! Também vai pra piscar! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Deixa eu ver! Olha a garota! Deixa eu ver aqui! Não é não, amor! É enrosco! Ah! É enrosco mais pra gente, hein! Só que é enrosco! É enrosco! Ela já pegou quatro enrosco com ela, já, ó! Ah, mas enrosco é beijo! Meus amigos, vamos encerrando esse vídeo por aqui! Espero que você tenha gostado, curtido esse vídeo maravilhoso! Começou a ventar bastante agora, o sol já tá quente! Minha esposa tá grávida, né? Nossa, o Isaac, a gente não pode facilitar muito nesse sol quente, beleza? Poderam acompanhar aí, essa pescaria sensacional que foi! Pegamos muitos peixes, e peixes grandes! Eu perdi um peixe muito grande! Minha esposa, Daiane, pegou um PEVA de 47cm, e olha que ela não tem experiência nenhuma com pesca! Uma simples instrução, né? No começo ali, até ela pegar o jeito, utilizando o material correto, obteve esse grande resultado aí! E eu pescando com outro material mais pesado, peguei três peixes só! Então dá pra vocês verem a diferença! Eu, com experiência, com material inadequado, não peguei peixe! Minha esposa, sem experiência, com o material correto, pegou peixe! Tá vendo a diferença? E é isso aí, meus amigos! Espero que tenham gostado! E até o próximo vídeo! E aí, meu amor, o que achou da pescaria? Gostei demais! Foi muito boa! Top demais! Maravilhosa! Até o próximo vídeo! Assim que terminar o defeso, vamos trazer um fogãozinho, pegar um peixinho, preparar aqui na beira do mangue! Beleza? Fiquem todos com Deus! E até a próxima pescaria! Valeu! E aí, meu amor! Obrigado.